O Eberton Ramos Ferreira, conhecido como Betinho, morador de Rolim de Moura, foi encontrado na última terça-feira, dia 10, após ter desaparecido desde a noite de sábado, dia 7. O caso gerou grande mobilização entre familiares e amigos, que buscavam informações sobre seu paradeiro. Betinho foi encontrado caído e debilitado às margens da BR-364, a cerca de 15 quilômetros do município de Pimenta Bueno, sentido Vilhena. Assim que foi encontrado, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Pimenta Bueno, onde segue sob cuidados médicos. A motocicleta que ele utilizava, uma Honda Bros NXR de cor branca, não foi encontrada, o que levanta suspeitas sobre o que pode ter acontecido. Segundo familiares, o estado de saúde de Betinho ainda não permite que ele diga com exatidão o que aconteceu. No entanto, a sua recuperação está sendo acompanhada de perto pelas equipes médicas. O desaparecimento foi oficialmente registrado e as investigações já estão em andamento. A polícia civil está apurando o caso e busca informações que possam esclarecer as circunstâncias do desaparecimento. A motocicleta de Betinho segue desaparecida. A última vez que Betinho foi visto, segundo relatos, foi durante a exposição agropecuária em Pimenta Bueno, na noite de sábado. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso ou que tenha visto a motocicleta pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo número 190 ou através do 197 da Polícia Civil.